Açude Que matas a sede do sonho E a dor da saudade com gotas do céu Açude Que olhos com olhos tão puros As pernas bonitas que a China escondeu Açude Tesouro das grandes traíras Que nascem colhando na ponta do anzol Açude Que guardas meu sonho primeiro Que tens escondido meu rosto menino Açude Tão simples Tu não secarás Enquanto meus olhos puderem chorar Açude Tão simples Tu não secarás Enquanto meus olhos puderem chorar Açude 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 Tesouro das grandes traíras Que nascem colhando na ponta do anzol Açude O amor Que guardas meu sonho primeiro Açude O meu sonho primeiro Açude Areci Açude Azude, tão simples, tu não secarás Enquanto meus olhos puderem chorar Bem-vindo ao Galpão Nativo, Mário Barros Que alegria, Cachoeira, estar aqui contigo Celebrando esse nosso programa Centenário, já pode-se dizer, né? Nem tanto Tem 30 anos Mais um programa tradicional da nossa cidade Que nos engalana e nos encanta Porque cultiva a nossa tradição e a nossa cultura Prazer meu de estar aqui Legal E acompanhado pelo Osmar Carvalho Pois é, ia ter pedido para começar Apresentando essa turma que tu trouxe Osmar Carvalho, que é meu parceiro Há mais de 60 anos Muito mais, eu acho E tem o Tocaio ali, né? Também é Tocaio Que faz parte da família Do Osmar, não na minha Aliás, eles têm um treveiro lá De parentesco Que só fazendo um desenho Para descobrir Tá, a boeta tem que fazer a árvore Mas fica tudo em casa É como se fossem nossos irmãos E são nossos irmãos E eu tenho muita alegria De estar com eles aqui Participando desse belo programa Maravilha Mário, tu és de Juiz, né? Eu sou natural de Juiz Mas acontece uma coisa engraçada agora Porque eu nasci num distrito de Juiz Que era Juiz, tudo era Juiz Depois se emancipou aquele lugar onde eu nasci E virou Augusto Pestana Ah, sim Então, na minha certidão Agora eu fui fazer uma reforma na minha carteira Teve que mudar E eles mudaram Eles mudaram por conta E então agora eu já sou de Juiz E de Augusto Pestana Tá, Boiani? Como é que tu começou na música? Que é uma pergunta que a gente faz para todos Que vêm aqui Bom, eu comecei na música Há muito tempo Por amor, né, Cachoeira? Como se deve começar mesmo Certo E por vocação Exatamente por vocação A minha mãe já tocava Era professora de música E eu era o mais caçula O menorzinho da família O caçula da família Então eu sempre observando ela tocar apaixonadamente Ela tocava com muita delicadeza o violão E eu ficava assim Inebriado ouvindo ela tocar Então, daí quando eu consegui Porque ela sempre guardava o violão Num lugar alto Onde eu não pudesse pegar Porque ela dizia que criança ia estragar o violão Mas quando eu cresci Que eu pude alcançá-la em cima do armário Ninguém mais me tirou o violão Ninguém mais me tirou o violão E aí foi que eu comecei E tu estudaste fora do Brasil ou não? Estudei fora do Brasil Estudei na Argentina, no Uruguai E aqui nos 12, 15 seminários de violão Seminários internacionais Com professores que vinham da Europa Dos Estados Unidos E daqui da América também Que os melhores professores eram os nossos Abel Carlevaro, Lírio Dias E... Tu tens uma formação clássica Formação erudita, clássica Exatamente Participei de concursos E eu venci um concurso internacional de violão De violão clássico Depois eu toquei com a OSPA Concertos E acompanhei o José Carreiras nas missões Quando ele veio aqui Ele chegou aqui e disse assim Eu quero o melhor violonista que tiver aí Aí eles apresentaram uma lista E disse assim É o Mário Barros Não foi bem assim Mas aconteceu que ele me escolheu E a importância da música regional Do nativismo no teu trabalho Ah, isso já veio junto comigo Por parte do meu pai Que o meu pai também tocava um pouquinho de violão E tocava um violão cru, assim Um violão bem... Bem... Terrunho E aí eu peguei dos dois lados Peguei o erudito da minha mãe E a parte do nativismo Vamos dizer assim Da cultura chão mesmo Terra do meu pai Que era um homem que vivia na fronteira Ele era guarda florestal no Rio Uruguai Na beira do Rio Uruguai Então, daí se mesclou Tanto o clássico com a música do Rio Grande do Sul Que me dá muita alegria E, por sinal, eu conversando com o Jamandu Costa Ele me disse também Que ele adora a música gaúcha Que ele é... Se apresenta sempre de bombacha, né? Sim E que isso é uma coisa Que o dia que o Brasil descobriu o valor da nossa música Para tudo, né? Tu participaste de vários... Ganhaste vários prêmios Conta um pouco pra gente Dessa trajetória nos festivais, Mário Tem tanto troféu lá em casa Que eu já estou usando eles Já está dormindo na área Porque não cabe mais Já estou segurando as portas Usando como arma também De trás da porta Você pareceu um bandido lá Já fico na cabeça Mas é um prazer a gente ter um passado assim Com uma trajetória visível Pelo menos entre os companheiros tão bons Que nós temos, né? Grandes compositores Como você, como o Nilo E o Osmar também é compositor Agora o Leandro está chegando aí E essa gurizada nova aí Está fazendo um trabalho muito bonito também Mas eu tive a graça de ganhar Quase todos os festivais do Rio Grande do Sul Eu ganhei ou como melhor instrumentista Como segundo lugar, terceiro E primeiro lugar também Inclusive a Califórnia Com o Provinciano Que foi uma música que Foi consagrada na voz do João Almeida Neto Nosso grande cantor Aqui do Rio Grande do Sul E os festivais Foi uma maravilha Porque Dos festivais Nós trouxemos Essa grande experiência De contar a história Do nosso E vários nomes, né? Entraram Muitos nomes entraram para a vida Para a vida artística Pela mão dos festivais Pela mão dos festivais Inclusive o Luiz Marenco Que hoje é uma celebridade No nosso meio Ele começou nos festivais Vamos mostrar mais uma música Muitos nomes entraram para a vida artística Muitos nomes entraram para a vida artística O arrebol do Guaíba O arrebol do Guaíba Fez a tarde maragata A superfície das águas Já não tem a cor da prata Iscando seus espinhéis Como faz a muitos sóis O pescador solitário Vai cobrindo seus anzóis Quem levou a vida inteira A esperança na proa Não viu a estranha mudança Sob o casco da canoa Quem viveu na natureza Qual solitário água a pé A razão perdeu pescando Mas jamais perdeu a fé Vem a noite, vem a brisa Vem a garoa também Do fundo das águas mortas Só o peixe é que não vem Cai a noite, vem a brisa Vem a garoa também No fundo das águas mortas Só o peixe é que não vem Quem levou a vida inteira A esperança na proa Não viu a estranha mudança Sob o casco da canoa Quem viveu na natureza Qual solitário água a pé A razão perdeu pescando Mas jamais perdeu a fé A razão perdeu a fé A razão perdeu a fé A razão perdeu a fé Tchau, tchau.